Bom dia, gente! Tô aqui no SANS Club e ver as novidades, conferir as novidades pra mostrar pra vocês e também, olha, o SANS fica aqui, olha, na rodovia Dom Pedro e também fazer compras vamos dar uma olhada onde que tá o preço aqui no SANS? Eu parei no andar de cima, no piso de cima tô descendo pra pegar o carrinho pra voltar pras compras vou compartilhar tudo com vocês Vamos lá, só peguei o meu carrinho Vamos às compras Eu sei que o SANS tá cheio de promoção porque eu tenho recebido muito... Eles mandam, né? Pelo e-mail, manda por mensagem todas as promoções que estão acontecendo Então vamos lá conferir se essas promoções estão boas mesmo Pelo jeito as promoções estão valendo a pena O pessoal tá saindo com vários carrinhos de compra Então, olha isso aqui, ó Vamos lá conferir de perto se realmente está valendo a pena Gente, aqui na entrada sempre as frutas e sempre algumas promoções Essa daqui eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, olha De R$ 3,99 tá por R$ 3,69 Eu só não lembro se estava na promoção Mas olha aqui uma promoção, ó Aqui já tem uma promoção De R$ 27,00 por R$ 13,00 Preço excelente, né? Mas vamos... Aqui a mulherada gosta Que é coisa de casa Gente, olha isso Eu fiquei encantada Encantada com isso daqui, olha Pensa numa pessoa que tá encantada com isso daqui Vamos ver o preço R$ 3,49 Gente, mas eu tô apaixonada por essa bicicleta Ela é muito fofa Ela é... Ela é toda provençal Ela é toda... Ela tem um design, né? Linda Amei essa bicicleta, amei Dia das Crianças tá chegando Por isso O Sans tá lotado, olha De brinquedos Olha quanta coisa Pro dia das crianças Olha, eu vou mostrar aqui Pra vocês E já vou mostrar também Os preços, olha O precinho lá no fundo Tá vendo? Gente, olha que graça Isso aqui Você leva o cachorrinho Na mochila Ai, que fofo Olha aqui Coisinhas de casa Olha a penteadeira, gente Que coisa mais linda Essa penteadeira Esse... Ah, tá O espelho, olha Ele sai aqui, ó Ele tá com plástico Mas olha que graça As pecinhas Pra criança brincar Olha que eu sou vó de menina Isso é uma tentação Mas a minha pequena Ainda não... Não compreende muito Ela tem um aninho e meio Ela ainda não vai Olha que saudão Ai, a gente tem que ir nesse saldo, hein? Nós vamos Mas deixa eu mostrar Ai, aqui, olha Olha a cozinha Que graça É muito fofa Tem muita coisa legal Olha aqui, olha Brinquedos É... Pra bebezinho, olha De 230 por 199 Ó Que isso, gente? Ai, aquele negócio de fazer... De encher bexiga Vem um monte de bexiguinha E vem a bomba Olha lá Kit de bexigas Bexiga de água Enfim 69 O que que tá mil? Ah, 1498 É esse carrinho aqui, ó Esse daí Tá 1498 Vamos ver O que mais aqui? Olha esse balde Cheio de peças grandes Esses são peças grandes Esse balde tá 139, olha Olha, quem tá procurando coisa pra criar... Ai, olha o que que vem nesse balde, olha Vamos virar, sim Olha tudo que vem nesse balde Vem 18 peças Bem legal Olha isso, gente Pra quem tem menino De 299 por 239 O que mais? Vamos ver o que mais Tem mais coisa Olha esses... Ai, não Olha isso Que graça Que graça 199 Vem um, dois, três Cinco carrinhos Aqui, olha Tá tudo nessa faixa Esses kits de carrinhos Que vem cinco Por 199 Ah, não Ah, não Gente, eu comprava isso aqui Pro meu filho Os Max Steel Eu não sei se isso aqui Não deve ser Max Steel Mas é tudo igual, né Olha isso Olha isso Que legal Tá travado Não dá pra fazer Muitos brinquedos Muitos brinquedos Tem até furadeira aqui, ó Furadeira Eu não entendo muito Dessas peças, mas Um monte de coisa Olha esse helicóptero Que grande Helicóptero 199,98 Muitos brinquedos Muitos brinquedos Muitos Mas a minha paixão É aquela bicicleta Da entrada Que eu mostrei Logo na entrada Mas tem, quer ver? Olha esse daqui, olha Olha que graça, gente Olha que graça Isso daqui Olha Muito bacana Muita coisa legal Mas agora Nós vamos onde? No Saldão Sans Club Olha isso, gente Saldão Sans Club Essa parte Eu gostei muito, olha Saldão Sans Club Bora lá 119 Não sei quantos pratos vem Mas eu vou descobrir Olha os bolos Olha, eu vou mostrar pra vocês Quanto era e quanto está 50% tá isso Gente, eu adorei isso aqui, olha Preciso ver quanto que tá Olha o tamanho Dessa Ela é funda, sabe? Vamos descobrir quantos que tá Deixa só eu puxar Eu vou dar volta Nós vamos chegar nela O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Ah, esses pratos aqui Nós já vimos Mas agora Eles acho que colocaram Todos aqui Pra encerrar o assunto Olha isso, gente De 239 Por 169 E aquele Que eu já falei Pra vocês Que é importado Vocês não tem noção Do que essas louças São boas Elas são muito boas Muito boas Mesmo Essa é da Scala Mas esse É dessa marca Essa marca aqui Eu vou falar uma coisa Pra vocês Aproveitem essa oportunidade Porque o preço Tá muito bom E é uma coisa diferenciada Quer ver? Vamos virar aqui Ó É essa marca aqui E você vai ver Que tá escrito Que é uma peça Que a fabricação É portuguesa É de Portugal O que mais? O que mais? O que mais? As garrafas As taças Mas eu quero mesmo É achar o preço dessa Ó Duas Por 149 E 98 E esse jogo De panelas Aqui Muito legal Muito legal Muito legal Valendo a pena E ó Mais coisas aqui Pra criança Aqueles encostos Sabe? De sofá E mais aqui Ó Deixa eu ver Menos um Olha Mais brinquedo Pras crianças Aqui ó Mais brinquedos Olha bonecas Olha Quanto que tá? Vamos ver O que mais interessa Nós não podemos esquecer De mostrar 259 Linda Essas bonecas São lindas Mas tem Coisas ali Né? Que nós já vimos Belíssimas Mas eu tô doida Mesmo pra chegar No Natal Aqui são cadeiras Deixa eu ver Que cadeira é essa? Ah Essa cadeira Ó Gente Essa cadeira Aquela cadeirinha Que fecha 139 Ó Malas Ai Gente Que mala Que nada É mesa É mesa 359 Essa mesa É excelente Porque você guarda Ela fechada E aí a hora que você Precisa Ela tá lá aberta Eu já chego Me distraindo E não vou Pra minhas compras Olalá Olha aqui Chegou mais Halloween Chegou mais Halloween Por aqui Nossa Aquele enorme Vendeu Tinha um enorme Aqui Um enorme Enorme Eu mostrei No vídeo anterior Que ele foi embora Bora lá Chegamos onde? Na parte Que tá todo mundo Esperando Natal Mas tem muita coisa Ainda Tá Sem ser o Natal Tem muita coisa Em promoção Vamos dar uma olhada Se chegou alguma coisa Nova Vamos dar uma olhada Por enquanto O que nós estamos Vendo aqui Nós já vimos Ai não Eu não tinha visto Essa fita Ó Não tinha visto Essa fita Essa fita é nova Pra mim Pelo menos Elas são umas árvores É essa daqui Olha Eu gosto de mostrar A fita aqui No mostruário É essa fita As fitas Gente Elas estão R$29,98 E eu sempre falo Pra vocês O preço Tá excelente E vocês podem Comprar de olho Fechado A qualidade Da fita Daqui Do SANS É sensacional Ó Essa fita Também tá linda Pra quem quer Brincar com branco Na árvore Essa fita Está simplesmente Maravilhosa Maravilhosa Mas vamos lá Eu quero ver Árvore de Natal Hoje Eu vou sair daqui Com uma árvore De Natal Vou comprar A minha árvore De Natal Não quero Uma árvore Muito grande Não quero Por quê? Porque eu quero Trabalhar com a minha árvore Em cima de uma mesa E não no chão Eu tenho uma mesa De canto Que é onde Eu vou montar A minha árvore De Natal E de verdade Eu gostei Dessa árvore aqui E sabe uma coisa Legal nas árvores Daqui Elas são aquele É Tá vendo aqui Ó Guarda-chuva Ó Tá vendo Lá dentro Ó Isso é muito legal Na hora de você Guardar a sua árvore E também muito legal Na hora de abrir A árvore Você não fica Não precisa ficar Entortando os galhos O galho vem E ele fica No lugar certo Quando é aquelas árvores Que você tem que trazer O galho Pro lugar dela Você vai sempre Cada vez que você Abre a árvore Você vai colocar Aquele galho Num lugar diferente Então Gosto muito Desse sistema De árvore Guarda-chuva Ó Todas daqui Elas são assim Esse sistema Guarda-chuva Essa árvore Aqui Olha Ela está 499,98 E ela tem 1,80 Gente É o que eu É o que eu quero Uma árvore De 1,80 Pra colocar Em cima De uma mesa Ela vai alcançar Quase 2 metros Essa tá linda Olha Mas essa Pra eu colocar Em cima De uma mesa Ela vai ficar Muito alta Então A minha árvore Vai ser aquela Agora o foco É Chegou a novidade? Vamos ver Soldadinhas A gente já tinha É É Por enquanto Eu acredito Que é o que tinha Mesmo Gente Outra peça Que eu sou apaixonada São essas três Aqui Olha Mas Essa daqui É a minha paixão Essa é a minha paixão Mas Sabe ser lindo Esses três Hein Sabe ser lindo Esses três Realmente É muito fofo Bora lá Vamos ver Se chegou Alguma novidade Já que já tinha Essa é outra peça Que eu adoro E eu gosto Dessa peça Porque ela traz Nessa Essa possibilidade Olha o tamanho Isso aqui Tem mais de um metro Mas Você consegue Trabalhar a altura Ó Então você vai Trabalhando a altura Ui Olha como ele fica Gente Pequenininho Olha o outro Do lado Com altura Então eu acho Essa peça Bem legal Porque na hora De você montar Sua decoração Vai facilitar Bastante Isso aqui Nós já vimos O Papai Noel Grande Nós já vimos Os globos Nós já vimos Tem tudo isso Nos vídeos Aí Tem vários vídeos Anteriores Mostrando isso Olha aqui Eu olho pra ele Ele olha pra mim E a gente tá Nessa paquera Bom Vamos lá Esse daqui É outro lindo Esse é outro fofo Esse é outro fofo Vamos arrumar esse Papai Noel Que ele tá muito caidinho Olha Aqui nós temos Três formatos De Papai Noel Diferentes E os três são lindos Vamos cá Vamos Vim pra cá Olha Aqui também Nós já vimos É Eu acho que Novidades No Natal Não chegou nada Da última vez Não chegou nada Essa bota Tá maravilhosa E o preço Tá excelente Então Eu tava na dúvida O preço O preço Do SANS É um dos melhores Preços De Natal Essa bota Que tá 50 reais Muito barato Muito barato Tem um Papai Noel Aqui Ele tem 90 centímetros Ele tá 200 e pouco Mas ele é de chão Ele é imenso Qualquer lugar Esse aqui Qualquer lugar Você vai pagar Nesse Papai Noel Quase mil reais É esse daqui Olha eu fazendo venda Eu vim fazer vídeo Eu tô fazendo venda Já gente Eu acho que tem um Ali no meio ainda Porque tá acabando ele Ele é desse tamanho Ele é aquele que a perna Não Não Ele é Ele é fixa Eu acho que só tem uma caixa Ali no meio Acabou Nem tem mais ele aqui Ai Vamos ver se é o que eu tô Olha lá Aquele lá É o último É o último É o último Obrigada Imagina Gente Então é isso Natal Sem novidades Natal continua igual Porém Ai olha Essa caixa aqui Não tinha Isso é uma novidade Bora lá Essa daqui Essa chegou agora Olha Que vem com as pinhas As bolas E é legal gente Porque vem os fitilhos Tá vendo Pra você na hora de montar Não ficar perdida Essa é a mesma Porque essa tem neve Ó Pra quem me perguntou Aonde achar as neves Essa caixa aqui Olha Que você compra No SANS Vem um monte De neve Um monte E tem ela Vem neve Vem pinha Vem bola Vem um monte Esse aqui é outro Que eu sou apaixonada Que tem LED Então pessoal As bolas Os globos Nós já vimos Esse daqui Nós já vimos Mas vale a pena ver de novo Que ele é lindo Essa roda gigante É qualquer coisa De maravilhosa E continuo falando Pra vocês O preço do SANS Está Muito Legal Muito Bacana Posso garantir Que o preço do SANS Tá muito bacana As fitas de Natal Daqui do SANS Além de linda Elas são Uma das melhores fitas Que eu conheço Pra trabalhar E olha que eu trabalho Com Natal Então é isso O que mais Uma coisa que eu estou Olha isso aqui Que coisa linda Eu não sei se nós já vimos Mas também vale a pena ver Outra vez Que é esse kit Que olha Com bolas Vale a pena Esse daqui Eu sou apaixonada Pra quem tem criança Esse kit aqui É maravilhoso Gente Não quebra Não estraga Então quem tem criança Tá aqui uma oportunidade De uma decoração Legal Gente É isso Fita As fitas Ainda tem muitas fitas Por aqui Muitas fitas Muitas fitas Mesmo Mas eu sei Que é uma das coisas Que acaba Muito rápido São as fitas Primeiro que o preço É muito legal E realmente As fitas daqui Elas acabam Muito rápido Olha essa fita Que graça Se você quiser Se você quiser fazer Uma árvore infantil Linda 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 Deixa eu mostrar Pra vocês Aqueles bichinhos Aqueles bonequinhos Que vem Naquela caixa Que eu tô sempre falando Dela Olha eles aqui Gente Eles são a coisa Mais fofa Eu vou ter que levar Um negócio desse Eu vou ter que levar Todos são lindos Todos Todos Olha isso Realmente Eles são lindos As fitas Já levei Muitas E muitas E muitas E é isso Então Só pra gente Concluir A árvore Vai ser essa Uma árvore De 1,80m Que eu vou trabalhar Com ela Em cima De uma mesa Eu vou fazer O vídeo Da montagem Dessa árvore E tem um monte De gente Me pedindo Pra Pra gente Fazer um vídeo Mostrando Exatamente Como montar Uma árvore Deixando ela Pequena Média Ou grande Do mesmo jeito Que nós fizemos Com a guirlanda Vocês viram Que uma guirlanda Você consegue Fazer ela Pequena Média Ou grande E mesma coisa Vai acontecer Com a nossa Árvore Ah E esse vídeo Sai hoje No canal Tá bom Um beijo Pra vocês Até o próximo vídeo E Bora montar Essa árvore E tirar As dúvidas Vamos ver As almofadas Gente Tinha tantas Olha Como já diminuiu Maravilhosa O preço Gente Também Eu adoro Essa aqui Das bengalas Olha Essa da bengala É linda Pessoal Um beijo Pra vocês Até o próximo vídeo Não esqueçam Do like E compartilhe Esse vídeo Com quem Também gosta De Natal Tchau Tchau